Um, da Raul em Japa, esse beat não é de Mingo, haha, beat de Raul A Japa nem cata a vida, haha Noi não faz TED, não faz DOC, só piques pra turbinada Agora bebe, fuma, fode, com o Zau da Quebrada Que paga tantos por cento, derruba todas as baladas Jor, não pare sem esmarengo, nois deixa as nota na caça Que é macarrão, carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é dinheiro de fruta vermelha, tem mais de 20 garrafas Já falou que é masoquista, nois dá tapa na sua cara Que é macarrão, carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é dinheiro de fruta vermelha, tem mais de 20 garrafas Nois já falou que é masoquista, nois dá tapa na sua cara Um, tá Raul em Japa, esse beat não é de Mingo, haha Beat de Raul, a Japa nem cata a vida, haha Nois não faz TED, não faz DOC, só piques pra turbinada Agora bebe, fuma, fode, com o Zau da Quebrada Que paga tantos por cento, derruba todas baladas Jornal, não pare sem esmarengo, nois deixa as nota na casa Que é macarrão, carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é dinheiro de fruta vermelha, tem mais de 20 garrafas Já falou que é masoquista, nois dá tapa na sua cara Que é macarrão, carbonara, pede que os bigode paga Que é motel que abre o teto, eu te levo só safado Que é dinheiro de fruta vermelha, tem mais de 20 garrafas Já falou que é masoquista, nois dá tapa na sua cara